Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui o fruto do maná, conforme eu falei aí nos vídeos anteriores, aqui nós temos aqui ó, esse pé de maná tá, pé novo né, que foi plantado aqui, conforme eu mostrei, tá em fase de crescimento, aqui tem mais outro pé aqui ó, então tem diversos pé de maná aqui que tá em fase de crescimento, agora eu vou mostrar para vocês agora, já um com fruto, vamos até lá, aqui nós temos esse aqui, temos esse aqui ó, tá aqui com os frutos aqui, esse aqui ainda estão verdes né, tem aqui algum fruto maduro, que o maná é conhecido também como tomate de índio, aqui ele ó, esse aqui já tá maduro também, deixar passar um pouco mais para poder tirar a semente, agora vamos ali, eu vou te mostrar os frutos e a retirada da semente dele. Bem mostrando para vocês agora aqui ó, aqui ó, aqui os frutos do maná cubil, que eu tenho aqui os frutos bonitos, agora nós vamos retirar a semente desses frutos, para poder preparar para, para poder plantar, eu vou mostrar para vocês aqui como que é retirado, como que eu faço aqui para tirar a semente dele, tá aqui os frutos, uma baseada bonita de, dos frutos do maná, esse aqui é o maná cubil, eu já mostrei para vocês aí, tem bastante vídeo sobre ele, e aí eu estou mostrando agora a retirada da semente, muitas pessoas estão querendo semente do maná cubil e eu vou tirar, pôr elas para secar aqui na sombra, para depois já ficar preparada para semear num canteiro ou fazer nos vasos né, então tá aqui ó, então esse aqui é o fruto do maná cubil, que também é chamado de tomate de índio, então tá aqui o fruto, nós vamos fazer o seguinte, vamos primeiro cortar essa parte aqui e vamos cortá-lo ao meio tá aí cortado ao meio, agora vamos espremer aqui na peneira, para poder retirar a semente, a gente vai fazer isso aqui ó a gente vai fazer isso aqui ó pode fazer assim com a faca também, mas eu prefiro espremer ele para sair a semente é melhor, aqui ó tá aí ó 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 Então nós vamos experimentar todos eles e preparar essas sementes para o plantio. Depois a gente vai jogar uma água, lavar, jogar uma água agora, poder lavar ela, depois deixar escorrendo na peneira para ela ir secando. Aqui agora a gente vai deixar secar na sombra, na peneira para ir escorrendo a água e secando para poder aproveitar a semente depois. Então esse aqui é o maná, vou descascar todo ele, aproveitar todas as sementes para poder preparar para plantar. Aí foi retirada já a semente, tem muita semente aqui, então agora vamos deixar na peneira, que ela vai escorrendo, até ela secar bem sequinha para poder semear. Então está aqui a semente e agora aqui tem a sobra, a sobra aqui, foi retirada a semente. Então essa sobra de casca aqui é o seguinte, a gente vai jogar num canteiro, que tem muita semente que fica dentro ainda. Então eu jogo ela num canteiro, cubro com um pouco de terra e daqui ainda vai sair bastante muda ainda, essa semente que vai germinar muita muda ainda. Então aproveita esse bagaço para jogar num lugar para ele poder germinar a semente que sobrou aqui. Então a gente aproveita todo ele. Então está aí, está aí o maná, retirada a semente, deixar ela secada na sombra tranquila, aí depois eu mostrarei para vocês como que ela ficou preparada para o plantio. Aqui ó, essa sobra do maná, foi tirada a semente, nós vamos colocar no canteiro, que aqui tem muita semente ainda. Aí ele vai brotar as mudas e nós vamos aproveitar, aproveitar ainda muita coisa aqui ó, muita semente. Com ela aqui ela vai brotar. Nós vamos colocar essas cascas aí assim ó, nessa posição aqui. Então toda semente que sobrou aqui, ela vai germinar aqui nesse canteiro. E a gente aproveita para fazer as mudas. Aqui ó. Tem muita semente aqui ainda. Então a gente tem que aproveitar, né? Dá muita muda de maná aqui ainda. Por isso que a gente aproveita a casca onde foi retirada a maior parte da semente, deixa secar. E fazendo isso aqui, elas vão germinar bastante ainda aqui. E aí ó, depois estarei mostrando para vocês aqui o resultado. Tomate de Índio, ó. Manacubil. Também é conhecido como tomate de índio. Tem outros nomes também, ó. Que eu lembro desse daí. Então tá aí. Colocado aí já a sobra do canteiro. Agora nós vamos preparar uma terrinha por cima e jogar um pouco de água. E aí todo dia, à tarde, de manhã, vem molhar. Aqui, nessa hora, pode ver que tá na sombra. Então agora aqui, após o... De onze horas em diante, meio-dia, já bate sombra aqui. Um lugar bem fresco. Então é por isso que eu tô plantando nesse canteiro por causa disso. Porque o maná não gosta de lugar quente, não. Ele gosta de sombra. Ele pega um pouco de sol, mas também tem que pegar sombra. Para dar tarde, o sol quente pra ele não é bom, não. Bem maravilhoso. Tá aí, pronto. Agora vamos dar uma molhada. E sempre na parte da manhã e a tarde, vem aqui dar uma aguada assim. Pra ele poder germinar aqui e dar uma boa muda aqui. Então a gente tem que aproveitar a planta. Essas cascas tem muita semente dentro ainda. Aquela outra que eu tirei, fica lá pra secar. Aí pode enviar pra quem quiser encomendar. Então a gente estará enviando semente sequinha, já preparada pra plantar. Sempre eu envio a semente por carta, né? Põe carta registrada no envelope. Um pouco de semente que dá pra fazer bastante muda. Aí eu mando o envio pelo correio. Carta registrada. Então aí tá pronto. Já vamos aguardar a natureza. Fazer a parte dela. E cuidar, né? Fazer a nossa parte pra que a natureza também venha contribuir com a gente. Se não, se a gente não fizer a parte também, aí é difícil. Pronto, aí está o canteiro já preparado. Agora vamos cuidar e zelar. Veja aqui que eu tenho duas mudas aqui, ó. Dois pés que foram plantadas aqui perto. Veja que beleza que está. Terra boa, lugar de sombra. Então ele vai bem. Agora veja a diferença lá no sol. Bem pequenininho. Ele gosta aqui, ó. Do lugar de sombra. Pega um solzinho na parte da manhã. E à tarde, a hora que o sol esquenta, ele está aqui na sombra. Então é isso aí. Vamos aguardar agora. Depois estarei mostrando o resultado pra vocês. Tchau, 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 tchau.